Quem caminha por entre os túmulos de um cemitério muitas vezes passa despercebido das mensagens gravadas nas lápides. De simples registros, as lápides também eternizam o sentimento de saudade e guardam até declarações de amor. Mas o que pouca gente se dá conta é que por trás dessas mensagens existem mãos habilidosas que dão forma a estas letras. Seu Jurandir se diz prefeito de duas cidades adormecidas. E por conviver há anos entre esses corredores, ele passou a reconhecer a riqueza deste trabalho. Ali tem muitas declarações de amores, de muitos Romeus e Julietas, entendeu? Ali que é preservado até os dias de hoje. Tem muita coisa bonita ali que passa despercebido muito pelo público. Daí as cidades adormecidas, eu faço isso para chamar a atenção. José Sérgio é um desses trabalhadores que dedicam a vida a talhar o granito. Ele conta que aprendeu o ofício de letreiro quando tinha 13 anos. E durante os quase 40 anos de profissão, já chegou a gravar de 2 mil a 3 mil letras por dia. Hoje ele conta que o trabalho anda esquecido e que poucas pessoas ainda o procuram. No mármore mesmo faz uma vez ou outra. No interior fazia muito, agora aqui na capital ninguém está fazendo mais não. É uma vez ou outra que aparece o serviço de fazer. Já os cemitérios parques possuem um padrão diferente dos habituais. E aqui, a manutenção desse espaço mais uniforme é garantida através de tecnologias avançadas. Aqui, ao invés de lápides suntuosas, só é possível encontrar placas com nomes, datas e algumas frases de homenagem. O objetivo dele é tornar como se fosse um imenso jardim, que as coisas sejam diferentes do cemitério tradicional. Sem cruzes, sem mausoléus, enfim. É um imenso jardim de uma maneira que torne mais amena as perdas. E ao invés de mãos, aqui você encontra uma máquina criada exclusivamente para este fim. O protótipo foi construído em São Paulo a partir de um aparelho usado para gravar em alumínio e plástico rígido. Mas como a dureza do granito é muito maior, a máquina utiliza uma broca feita de uma liga de carboneto de tungstênio, conhecida como vídia. A resistência desse material é comparada à do diamante. E mesmo assim, é preciso ser trocada a cada 20 peças talhadas. Todo o processo dura cerca de uma hora. Sem precisar de muito esforço, o granito é medido milimetricamente. Depois, as letras são colocadas no computador para processar as informações. A gravação é feita embaixo de uma camada de água para evitar poeiras e ruídos. Depois de secar, a lápide é pintada e ganha uma forma final. Como os proprietários acreditam que este modelo é único no Brasil para a gravação de lápides, o trabalho fica por parte da manutenção, que só pode ser feita fora do Estado. Porque ela é composta ali por baixo dela de uma série de placas, de capacitores, então somente o pessoal lá autorizado para poder fazer essa manutenção. Seja pelas mãos habilidosas do Sr. José Sérgio ou pela tecnologia do Casimiro, as lápides são uma peça importante da história dos nossos antepassados e que guardam para sempre as saudades eternas por aqueles que já se foram.